Hoje fazem 26 anos que lançou Dragon Ball Legend, um jogo aí de luta. Quem lembra? Eu acho que ninguém lembra disso, né, mano? A galera só conhece e tem Kaixi. Inclusive, quando fala, ah, já jogou Dragon Ball Budokai, o pessoal fala, joguei, aquele lá que tu sai andando com a câmera atrás, né? Não. Se é o Budokai, tem Kaixi, pô. Ninguém conhece, né, mano? Aqui do celular, mano, faz 20 e poucos anos. Paia, nunca vi. Esse aqui era o Dragon Ball Legends. Eu jogo... Pera aí, não é esse aqui, mano. É Dragon Ball The Legend, na verdade. Os jogos de Play 1... Era bem esquisito esse aqui, mano. Tinha dois... Tinha três de Play 1. Final Bolt, esse e um outro bem fudido, mano. Aqui, esse aqui era o que eu gostava, eu acho, mano. Deixa eu até mostrar pra vocês. Tá com imagem? Tá com imagem. Cara, eu gostava desse, hein, mano? Eu jogava full. No Japão, não tenho certeza. Quer ver? Aqui, ó. Era assim, olha. Tipo... Muito obrigado, Riquel Miseira. Valeu pelos 14 meses. Caralho, quanto tempo eu assisto a Wii U. Meu Deus, 14 meses, mano. 13 em sequência. Tamo junto. Obrigado, 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 mano. Tamo junto. Esse aqui não tinha vida. Quer dizer, até tinha essa barra verde, essa barra amarela de estamina, mas tu não perde vida batendo no cara. Tu bate nele e aí isso aqui, ó, vai aumentando. Tu tem que fazer o azul dominar tudo aqui, o vermelho. Ou se tu for no vermelho, né, faz o vermelho dominar. E aí teu personagem lança um especial que aí sim tira vida, mano. Pô, era legal esse jogo, mano. O gráfico era legal pra época. Parece Playstation 1, pô. É meio 3D, meio fudido. Caramba, era legal, mano. Garanto que era legal, juro pra vocês. Olhando assim é meio esquisito. Eu acho que era bolinha... Ah, tem aqui o controle. A bolinha bate. Eu lembro, mano. Jogava full, gostava de fazer combo. Era muito da hora. E detalhe, tu jogava junto com os amigos, tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó. Depois chegava mais gente, olha. Daí, ó, tinha mais briga. Daí tu ficava trocando entre os personagens. Tu tinha que ficar administrando isso. Era bem foda, mano. Vermelho versus azul. Ó, não achei o gráfico legal. Tinha Gameplay 1, bem melhor. Sim, mas esse aqui ele era meio 3D com Sprite. Era uma proposta meio diferente. Ele usava 3D com umas paradas extras, tá ligado? Era legal, cara. E eu achava fantástico. Eu tinha ele antes do Playstation 1. Era ele e o Mega Man X4. Aí eu não tinha Playstation, aí eu ia pra locadora. Levava um memory card e ficava jogando lá. Aí esse normalmente era o que eu mais jogava. Aí fica assim, ó. É meio dinâmico, olha, mano. Sprite, aquele refrigerante, né? É esse mesmo. Cara, era da hora, mano. Eu vim até a Saga Boo. E se pode ter um secretzinho? Mas eu não lembro quais são. Aqui o céu, mano. Cara, muito foda. Os androides, foda. Uma porra, não. Esse aqui era o meu jogo favorito. De Dragon Ball de Play 1, mano. Era o meu favorito. Final Boat eu não gostava muito. E tinha um Dragon Ball de Play 1 muito feio, mano. De jogar. A qualidade assim até é ok. Deixa eu ver se eu acho, mano. O Final Boat era muito esquisito. Mas nem é esse que eu achava estranho, mano. Era esse aqui, ó. E a gameplay dele era esquisito. O gráfico era ok até, na real. Parece uns recortes de PNG. Eu acho que era esse, mano. Deixa eu ver. Era essa bomba, mano. Olha os golpes, tudo de meia lua, mano. Tá aí, mano. Nossa, olha a montanha ali, tudo fodida atrás. Eu lembro do menu de seleção. Era o bagulho mais legal, mano. Deixa eu ver se eu acho uma gameplay dessa merda. Deixa eu ver aqui se era esse mesmo. Eu lembro da tela de seleção. Era, mano. Era um monte de personagem meio cinzinha. Daí tinha um... Aqui, ó. Tu abriu o Mestre Kami e ele usava bazuca. Tipo umas paradas assim. Nossa, olha só, mano. Chega a doer o olho. A seleção. Frieza, Android 16, Daburá, Majin Buu, Kuririn, Gohan, Android 18, Goten, Gotenks, Goku, Cell, Piccolo, Trunks. Trunks aqui normal, né? Esse aqui é outro futuro. Aí tem o Kaioshin. Aí tem os Arbon. Hikumi, Super Buu, Ah, o Great Siamen, Tenshihan, o... Acho que é o Majin Vegeta ou é o Vegeta aqui? E o Gneel. Caramba, é um... Bem esquisito, mano. Bem esquisito, mano. Olha o... Qual é o nome desse aqui? Eu falei e já esqueci. Eu falei Zabuza, não, né? É o Zarbon, Zarbon. Caralho. Aqui era mais fácil ter visto com cor, né? Eu não sabia que ia ficar com cor. Caramba, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Não deixei ninguém. Eu joguei isso no emulador. Não sabia fazer nada nesse jogo. Esse jogo é muito esquisito, mano. Quem jogou sabe. Esse jogo consegue ser esquisito, mano. Demorava pra começar, olha. Cheio de coisa, sei lá. Estranho. Beleza. Nada acontece. O vídeo não tá pra lado, mano. E eu lembro que era assim, bem lento. Era bem esquisito. Tu selecionava e ficava tipo, ué. Ó, a fase meio em 3D com 3D. Nossa, mas isso aqui parece... Cara, na moral, parece que o boneco é mal recortado mesmo, olha. Porque parece que eles pegaram do anime e quiseram puxar pro game ou desenharam e cortaram, sabe? É recortado isso aqui, mano. Não é nem um sprite feito do zero. Daí tem uma sombra, tem o céu shading, né, mano? Aí, ó. E esse jogo é bem esquisito, mano. Olha essa trilha sonora. Cara, imagina tu ser fã de Dragon Ball, daí tu vê adrenalina dos episódios e aí tu vem pra cá, tá ligado? Parece um jogo de site, na moral, muito ruim, mano. Ali apelaram. Aqui já sola multiversos, cara. Olha o que eu tenho que ler nessa stream, mano. Vai tomar no cu, mano. Gastaram um guaravita e um pastel no orçamento desse jogo. Não, eles pediram pro, sei lá, pro um adolescente do Discord. Tá ligado? Parece que é o que foi, mano. Pegaram um Doritos ali. Ó, faz um joguinho aí pra gente. É só recortar. Esse pack Street Chaves tem mais qualidade, mano. Não tem mais qualidade. Talvez tenha, na real. Equiparado. Vamos lá, equiparado. Porque eu lembro que o jogo já era trash na época. Diferente daquele outro que eu mostrei pra vocês, que era legalzinho. Aquele ali já era trash, mano. Ninguém gostava. Eu não conheci ninguém que gostasse. Na verdade, a era ali de jogo de Dragon Ball pra Plane 1, eu lembro de três. Dois são ruins. Vou pegar meu controle aqui. Eu já vou abrir um fortezinho logo. Gostou desse corte? Tem mais um monte de corte legal aqui no canal. Clica aí e vai vendo um atrás do outro. Não esqueça de deixar o gostei. E pra quem quer saber que horas rola as lives, todo dia a partir da segunda e sexta, na verdade. Desculpa, não é todo dia. Mas é sempre após as 19 horas. Segunda e sexta, após as 19 horas. Dá uma olhadinha lá na Twitch. Que se eu ainda não tô on, daqui a pouco eu entro online. E a live sempre acaba 11 horas, tá? Então se você aparecer 11 e 1, a live já vai ter acabado. Mas até as 10 e 99 a gente vai tá on.